Já viste os outros episódios, mas pronto, são seis perguntas, com duas hipóteses e tu só deixes de escolher, não deixes de justificar, é só dizer o que é que gostavas mais, ou o que é que preferias, ou pronto. É, já vais ver. Mas é só eu, depois é o Tiago, sempre assim, são seis perguntas. Primeira pergunta, preferias não ter cotovelos ou não ter joelhos? Sim. Não ter cotovelos. Não ter cotovelos. Já, 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 mas imagina ter sempre assim as pernas. Como é que eras guarda-redes só com braços esticados? Eu tenho as pernas, eu tenho, as pernas depois andava tipo, perna de pau. Mas não dobravas, não conseguias sentar, não conseguias sentar. Já, eu estava assim, agora aqui com as perninhas assim, vinha que me levantasse. Vai, 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 vai. Bora, next Tiago. Não ter pestanas ou não ter sobrancelhas? E esta eu sei. Esta é fácil. Eu acho que é fácil. Já, para mim também. As minhas sobrancelhas são um bocado grossas e eu não tenho a tratar delas, mas acho que preferia não ter pestanas. Já, já. Eu preferia não ter sobrancelhas. Não ter sobrancelhas. Não, não. Eu estou com cobrancelhas. Aliás, como eu sei, não ter sobrancelhas é muito... Já, mano, é boi, esquisito. Parece que tens. Também não ter sobrancelhas. Eu também não gosto das minhas, mas... Também não gosto das minhas, mas... Lixe-te os olhos todos. Mas está bem, mas eu não estou a pensar nisso. Eu estou a pensar esteticamente. Ah, eu estou a pensar esteticamente. Ei, mas imagina... Ei, mano, é boi estranho. Bem, preferias... É muito estranho. A Angie Costa, loira? Ou a Maggie Costeiro, morena? Angie Costa, loira. Ei, mano, não! Ei, não! Ei, não! Ei, não, mano! Ei, sim, sim. Ei! Ei, Angie, loira, Angie, loira. Ela não tem aquela pele pele, loira. Oh, gostos são gostos. Ah, não, mas eu gostava de ver como é que ela ficava. E eu gosto da Angie Costa. Ah, é estimente. Não, assim, não. Não, nós também somos. Nós também somos, estás a ver, mas... Acho que todas as pessoas do Sex Mask Queen têm gostado Angie Costa. Exatamente. Temos que admitir. Quem não gostar, confio um bocado, mas pronto. Claro. Os vídeos dela, os vídeos dela. Foi um mundo todo muito difícil. Mas eu também sou o time mag e curseiro, mas... Não, sou o time duas. Sou das duas. Ah, o time duas. Sim, eu também adoro as duas. Eu gosto de ver particular a liga e também gosto de ver a liga espanhola. Exatamente. Uma coisa não impede a outra, então. Por respeito ao Félix, diga aqui a Angie. Por respeito ao Félix. Só por isso. Só por isso. Só por isso. Só por isso. Bom, há o lito a cheirar a alho ou os pés a cheirar a queijo? Aqui é. Já, essa também para mim é fácil. Essa também para mim é fácil. Acho que os pés. Já, acho que os pés também. Porque imagina. Já, um gajo que metia uns sapatos. Aquele não falha tanto. Ainda disforçava. Já, não, imagina. Tu depois a falar. Tu estás sempre a falar. Nós estamos sempre a falar uns com os outros. Não dá. Os pés, pronto. Aquilo cheirava mal. Descalçavas-te uma vez. Ia ser um gandanoz. Mas pronto. Já, metias lá qualquer coisinha nos sapatos para aquilo cheirar bem. Mas é mais fácil controlar do que a alho. Imagina só o teu bom dia já cheirar a alho. Aí, não. Já, já, já. Andavas sempre mal disposto. Já viste o que é queijo. Andavas sempre calado. Se bom dia já estás a cheirar a alho. Ou calado não abririas a boca. Bem, preferias ter muita roupa, mas ser aquela roupa que não combina nada, combinasse com nada? Ou preferias ter sempre a mesma roupa, mas combinasse bem? Ou seja, sempre as mesmas peças. Sim, só tinhas um outfit. Podias ter várias, mas era sempre o mesmo outfit. Um? Aí, mas também não combinar isso, não sei. Claro, combinar não dá com nada. Claro, então. Não, não. As poucas, as poucas. Poucas, claro. É isso. Bom, porque era o meu estilo. Era tipo, olha, sou eu. E qualidade é melhor do que quanto nada. Sou eu, estou aqui a semear. Estou aqui. É de cheiro preto a semear. Quer a minha imagem de marca? Olha, dei-me dinheiro para comprar mais. Roupa, dei-me dinheiro para comprar mais. Imagina o teu feed no Insta. As tuas fotos sempre ficam. As tuas mesmas roupas. Ai, ai que mal. Imagina lá. Foi, dei. Só salvei um desenho de frente. Uma sessão de fotos. Tinha a sessão de fotos. Tudo no mesmo dia. Só que tipo, desde os 10 até aos 20 anos. Sempre com a mesma roupa. Às 20 horas. Ai, que horrível. Ai, não, não. Não dava, não dava, não dava. Nunca mais sei com os rapazes. Desde que não fosse sempre o mesmo tamanho, já era bom. Já é? Já olha. Não fosse sempre o mesmo tamanho. Não, não. Aqui dava para atualizar o tamanho. Dava, dava. Ah, tudo bem. Menos mal. Bom, última pergunta. Nunca mais sei com os rapazes, tipo com os teus amigos, ou nunca mais sei com uma rapariga? Ai, esta é para dar lixada. Acho que esse foi dos melhores 50-50. Já, mas rapariga. Já. Já, também. Brow before hold. Já, mano. É isso. Leia, leia. Aqui tínhamos de ver o que é que é essa aí com uma rapariga. Porque isso não me serve. Aí, aí, mano. Aí, mano. Ó o visto. Tínhamos de ver os talhos e ver o que é cá aqui. Putz, que isto... Mano, porque é uma rapariga. Podias ir com duas. Tu é que não estás a perceber bem. Ai, 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 ai. Pois é. Ah, não. Não estava aqui. Tínhamos de ver os talhos e ver aqui o que é que está aqui. Que isto... Pronto. Exato. Ai... Não está bom. Não, está bom. Não, está bom. Não, está fácil. Bye.